É uma viagem no tempo, né? Tá na história, tá gravado, grupo bom. A gente vai passar e isso aí vai ficar pra história. Aqui é a segunda casa, entendeu? É a segunda casa pra mim, o estádio Raulinho. Volta Redonda é um pedaço da minha vida. Eu durmo com Volta Redonda, eu acordo com Volta Redonda. São momentos de muita emoção. Aquela vibração positiva do torcedor e tal, do fundador, né? É o meu filho que tá em campo, é o Volta Redonda Futebol Clube. Entre as curvas do Rio Paraíba do Sul, nasce ali, por volta dos anos 1940, o estádio do Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro. Essa história precede até mesmo a criação do próprio clube de futebol que hoje encanta torcedores de toda a região. E está intimamente ligada à instalação na cidade da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Volta Redonda, como cidade, ela tá muito ligada a, digamos assim, a ser historicamente uma cidade rural, porque ela fazia parte, digamos assim, do ciclo do café na região do Vale do Paraíba. Então, ela é uma cidade, uma região composta por muitas fazendas. Quando o café vai perdendo força na história do Brasil, no ponto de vista econômico, que é a partir do século XX, a partir, especificamente, de 1930, a cidade de Volta Redonda, a região de que hoje compõe Volta Redonda, ela começa a ter uma transformação muito grande, que é o quê? Se o café não tá dando mais retorno, a outra atividade econômica tem que ser criada. Nesse processo, durante a era barra, a industrialização é incentivada. É ali que é construída a primeira siderúrgica nacional, a CSN. A primeira grande empresa, a indústria de base do Brasil, ela é construída ali, o que muda radicalmente o perfil daquela região. Se antes você tem aspectos rurais, você tem fazendas, você tem mato, digamos assim, agora você não tem mais mato. Você tem toda essa região sendo desmatada, digamos assim, sendo substituída por regiões urbanas, por fábrica, a fábrica CSN, e as fábricas menores que vão sendo criadas em volta, os comércios que vão sendo criados em volta, as pessoas que vão ocupando aquelas regiões. Então, a cidade de Volta Redonda, especificamente, ainda que não como cidade autônoma, mas a região de Volta Redonda, ela vai criar, em determinado aspecto, uma cidade, um caráter mais operário, e é aquela coisa meio, digamos assim, de sonho, de você ter um bairro operário, pessoas civilizadas que trabalham e moram ali, e você vai ter a parte que a cidade, que se chama de cidade velha, a parte da cidade velha, que não é controlada, que não foi planejada, e você vai criar, vai se ocupar com pessoas que vão em busca de emprego. O contexto político do Volta Redonda é vinculado ao regime militar. Já no final das décadas 40, início da década 50, ali em Volta Redonda, é criar um estádio de futebol, que hoje dá origem ao estádio Raul de Oliveira. Raul de Oliveira, inclusive, é o presidente da CSN. Durante esse tempo, a gente vai ver a eclosão de estádios, não são estádios qualquer, são estádios grandes, são mais de 10 estádios, se não me engano são 14 estádios, para mais de 40 mil pessoas cada. Algumas cidades vão ter estádios maiores que a própria população do local. Então, assim, nessa questão de você criar grandes monumentos, né, que valorizem o esporte, mas que valorizem o modelo de civilização, de organização. Volta Redonda não é diferente. Só que o estádio que hoje é o Raul de Oliveira, ele não é o Raul de Oliveira na década de 40. Ele se mantém como estádio pequeno, arquimancadas de badeira. Esse aqui é o segundo novo Raul de Oliveira. O primeiro era o dos tempos da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi cedido, incomodado, ao Guarani, que era um clube amador da cidade. Quando se fundou o Volta Redonda, o Guarani foi extinto e criou-se o Volta Redonda Futebol Clube nessa fusão com o clube comercial. É o momento em que o Campeonato Brasileiro tem um monte de gente participar. O Volta Redonda participou dessa primeira Copa, que foi a fusão do Volta Redonda. A CBD, na época, queria fazer um campeonato para todos os clubes e fez 120. Então você tem esse processo em que o futebol se mostra representativo, então tem que chamar todos os lugares para vir para essa cena principal do futebol. Aí, Volta Redonda, tinha um clube no Campeonato Carioca, mas efetivamente não tinha um estádio, porque cabia o quê? 5 mil pessoas no estádio Raulinho de Oliveira. Na década de 70, ele parece uma grande reforma, uma ampliação do seu público. Nessa década de 70, surge Volta Redonda como clube, que é o clube da cidade agora, com uma identificação, que vai usar o estádio, mas ainda assim é um estádio que não configura aspectos como a gente tem hoje em dia. Então foi tudo correndo, o estádio era de uma outra estrutura, de um antigo estádio, o Guarani, e o prefeito Nelson Santos Gonçalves, em 60 dias, ele montou o Raulinho de Oliveira II, que é o estádio de andame, as estruturas e de madeira. Tempos depois, o Charles Boré, presidente do Botafogo, copiou a ideia e levou para Marechal Hermes, aquele estádio que era do Botafogo, em Marechal Hermes. Era o exemplo do estádio Raulinho de Oliveira, o segundo estádio Raulinho de Oliveira. Então, em parte, essa interiorização, ou esse investimento maior no espalhamento do futebol, sobretudo por intermédio de seus estádios, na década de 70, década de 80, vai ser um momento, de fato, muito importante, politicamente importante, principalmente no que diz respeito aos interesses dessa relação futebol e poder. Pelo gramado do Volta Redonda, já passaram vários craques, como o Zico, e times grandes do eixo Rio-São Paulo. O estádio também já abrigou clássicos do Campeonato Brasileiro e Carioca. E em 2014, a seleção italiana esteve ali jogando um amistoso contra o Fluminense. Já nos preparativos para a Copa do Mundo, que foi realizada naquele mesmo ano no Brasil. passou muito, muito grandes jogadores e irmã de um grande time, né? Eu vi quase que todo o time do Brasil jogar aqui. Muita gente importante da história do futebol. Não posso esquecer o Zico. Na estreia e na inauguração do segundo Raulinho de Oliveira, o Zico entregou uma camisa do Flamengo ao presidente Geisel. Nós tivemos votação completa aqui, cerca de 15 mil, 16 mil pessoas. O Flamengo veio jogar e o jogo terminou 1 a 1. Então, veio jogar com o Volta Redonda, nosso Volta Redonda, deu show. Nós tivemos treinadores maravilhosos aqui dirigindo o Volta Redonda. Jogou no Volta Redonda o Cláudio Adão, que é de Volta Redonda, que foi um dos grandes talentos do futebol brasileiro e que diziam que seria o sucessor do Pelé. E o Cláudio Adão é de Volta Redonda. O Cláudio Adão, filho do pé de ferro, que foi jogador do Guarani do primeiro estádio Raulinho de Oliveira. Então, são figuras maravilhosas. E o Volta Redonda revelou nomes, como o Dedé, que foi considerado mito no Vasco, zagueiro, depois foi para o Cruzeiro, mas recentemente estava treinando aqui no Volta Redonda. Ídolo da torcida do Vasco, o Dedé. Nós tivemos o Darcy, que foi para o Botafogo. Jogadores que saíram daqui e fizeram sucesso fora. Cresceram muito. Quem fez história no estádio do Volta Redonda foi o artilheiro Túlio Maravilha. Ao lado de Humberto, outro goleador do time, ele formou a dupla chamada de Egípcia. Uma brincadeira com a idade já avançada dos dois para os padrões do futebol profissional. Nascido e criado em Volta Redonda, Humberto se emociona ao relembrar tudo o que viveu ali naquele gramado. Humberto é meu amigo, é um garoto maravilhoso, que deu muita alegria para nós. Duas múmias, né? Um com 36 e um com 39 anos. Mas que fazia diferença dentro de campo. Com certeza o Túlio oportunista dentro da área sabe. Muitas vezes as pessoas acham que ele não sabia driblar. Não, ele sabe driblar, ele sabe fazer voo. Tanto é que foi artilheiro, né? Onde passou. E eu com meu chute, às vezes, quando acertava um. Mas era isso, a dupla egípcia, né? O ataque egípcio. Volta Redonda na sua casa, né? Onde todos te conhecem, né? Igual você sai hoje aí, você está na rua, e eu, pô, está vendo? Eu careco, eu tinha cabelo liso, grande, barrigudo. Aí eu, eu acho que eu te conheço. Eu falei assim, ah, você é Humberto? Eu falei, você é Humberto. E eu falei, poxa, torcia muito pra você. Eu falei, hum, torcia e às vezes também xingava bastante. Mas era bom, porque era quase tudo conhecido, né? Da cidade, vivia aqui, nascida aqui, criada aqui. Então você está mais perto, né? Dos seus familiares, dos amigos. Então você sente mais o calor humano, né? E a torcida ficava mais próxima. Antigamente, antes de 2004, então a gente... Aquele alambrado, aquela arquibancada de madeira. Nossa, mesmo sendo feio, era maneira, era legal. O estádio do Volta Redonda é como uma segunda casa para seus torcedores e jogadores. A emoção e o carinho pelo clube vem à tona quando esses personagens relembram cada lance vivido. Os estádios de futebol podem ser tudo. Mas eles são o lugar mesmo, o que define lugar. Os estádios de futebol não são espaço. São lugares pensados como territórios plenos de significado. São espaços de topofilia, em que você mantém com o lugar uma relação de proximidade, de pertencimento. A gente costuma chamar os estádios de casa. Aqui é a segunda casa, entendeu? É a segunda casa para mim, o estádio Raulino. Eu me apaixonei pelo Voltaço, que é o time da cidade. Eu acho que todos os esportistas da cidade deveriam acompanhar o time da cidade. Então, desde 1976, na fundação, até hoje, eu acompanho o Voltaço. No primeiro jogo, eu e o amigo Amauri resolvemos montar uma torcida organizada. E outros amigos nossos também resolveram montar, porque é o incentivo da nossa cidade. Era tudo o que em Voltaresão eu precisava era do time profissional. Uma cidade metalúrgica, de trabalhadores. Naquela época, a CSN estava com expansão, com muitas empresas de fora trabalhando aqui. Então, foi um sucesso. O primeiro jogo, o segundo jogo, o estádio, o nome do Voltares Donda pegou. Porque o Voltares Donda não é um clube só da cidade de Voltares Donda. Ele é de Barra Mansa, ele é de Barra do Pirae, de Resende, de Pinheira, ou dessas cidades, aqui é o nosso lado. E aí começou a história do Voltaço, do Voltares Donda de Bistbol Clube. A paixão, com amor de 46 anos. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre o estádio do Voltares Donda e entender por que, em 2004, ele passou a ser chamado de estádio da cidadania. A reposição! E aí E aí E aí Em meados dos anos 2000, o estádio foi reconstruído com capacidade para 20 mil torcedores. Já com o nome de Estádio da Cidadania, ele passou a ser considerado um dos mais modernos do Brasil e o primeiro a seguir integralmente o Estatuto do Torcedor. Essa é a terceira geração do Estádio Raulinho de Oliveira, onde nós estamos. E com a inauguração do estádio, no início do novo século, em 2004, se não me falha a memória, o Volta Redonda estava na segunda divisão. Em 2004, foi quando nós começamos a utilizar o estádio, fomos campeões, subimos contra o Boa Vista, o Barreira. Na decisão da segunda divisão com o Boa Vista, nós tínhamos os 22 mil lugares ocupados aqui no estádio. No ano seguinte, 2005, foi vice-campeão carioca. E eu atribuo, inclusive, esse sucesso não só à diretoria, mas também ao estádio. O estádio bonito, bem montado e a torcida comparecendo. A estrutura é outra, o campo muito melhor, o gramado muito melhor, porque antigamente o gramado era duro, porque era uma bola que cava muito. Aí com o estádio novo, isso melhorou. 2005 foi a grande fase. A fase nossa, o time parecia, como a gente mesmo brincava, né, o pessoal brincava, não, parece time grande. Tinha que tomar gol e continua no mesmo ritmo e ganhamos vários jogos assim. Mesmo tomando gol, a gente ia para cima, não tinha o que ficar lá atrás, igual antigamente, nós tínhamos que botar nove lá atrás e um só na frente. Era um jogo lá e cá, foi assim na Copa Coca-Cola, foi no campeonato carioca. E o Walter Redona fez para merecer, né, onde chegou. Foi muito bom, um 2005 bom. Mas o Raulino de Oliveira, como é conhecido pelos antigos, vai muito além do futebol. Nos anos 1990, a banda Legião Urbana fez um show histórico para o delírio dos fãs do grupo de rock, que estava no auge na época. E atualmente, mesmo nos dias sem jogos, o silêncio do gramado dá lugar ao entre-sai da população que busca ali serviços de saúde, educação e lazer. É a partir da década de 90, quando acontece a privatização da CSN, que o estádio Raulino de Oliveira, ele vai ganhar nova importância e uma nova remodelação. No primeiro estágio, a Companhia Siderúrgica Nacional construiu um estádio murado para o futebol amador de volta redonda e colocou o nome do general Raulino de Oliveira. No segundo estágio, o prefeito Nelson Gonçalves, arquibancadas de andames tubulares. E aí veio o terceiro estágio, que é esse que nós estamos vivendo agora. Em que hoje em dia não é nem só o estádio, é um complexo. Ali você tem escolas, você tem outras atividades sendo desenvolvidas no Raulino de Oliveira, justamente para atender uma nova composição da cidade. Se antes, na década de 40, a gente tem uma cidade que é construída como uma cidade operária, agora não. Agora é uma cidade com um aspecto de desenvolver o cidadão. Através do quê? Do esporte. Na década de 40, o esporte desenvolve a operária. No século XXI, o esporte desenvolve o cidadão, o cidadão preocupado com a cidade, com outros aspectos, além só da questão econômica. Então, o Raulino de Oliveira, ele ganha uma amplitude maior e aí uma utilização maior do ponto de vista esportivo. Eu me lembro que durante a preparação para a Copa do Mundo, foi disputada no Brasil, nós procuramos os governadores dos estados, os prefeitos das capitais, onde iam ser construídos os estádios para a Copa do Mundo, sugerindo que eles fizessem isso, porque o legado seria muito grande. O legado seria fantástico. Lamentavelmente, ninguém aceitou a nossa ideia. Então, assim, você tem tudo isso acontecendo ali no Raulino de Oliveira, um aspecto bastante marcante na região. As pessoas vêm todos os dias quando passam pela entrada do acesso branco do estádio. Tem gente no estádio? Sim, tem muita gente. Não só médicos, enfermeiros, pessoas da área médica, da área de saúde, como também muita gente que mora em Volta Redonda e que precisa muito do serviço público que é feito aqui. Aqui, no Raulino de Oliveira, o público é de 1.500 a 2.000 pessoas por dia, tendo ou não tendo jogo. O que é isso? O Barra é um torcedor símbolo do Volta Redonda, você sabe? O Barra é uma criatura adorável e ele tinha uma buzina dessas, meu Deus do céu. O estádio de Volta Redonda era lembrado em todo o Brasil por causa da buzina do fubá. Depois, na Copa do Mundo da África do Sul, que apareceram aquelas vovuzelas, entendeu? O fubá é o precursor da vovuzela. Eu comecei como torcedor e eu fui, nas minhas garras, nas minhas lutas, eu fui galgando posições. O juiz apita no início do jogo, a charanga toca o tempo todinho, até os 45 minutos. Voltou o segundo tempo, ela toca mais de 45. Mas a charanga, ela tem uma participação muito forte, porque independente do que tiver o resultado, a charanga toca. Isso incentiva, porque às vezes a torcida do lado de lá está gritando, está xingando, está baiando, e nós aqui estamos tocando. Aço, 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 a torcida do Voltaço! Dá-lhe, Voltaço! Dá-lhe, Voltaço! Olha o gol! Nossa, a doação que foi feita para isso aí. Muito treino, muito... Os treinos puxados, pré-temporada. Três turnos, duas na manhã, uma tarde, trabalhando, correndo. Valeu a pena, todo, cada segundo, cada gota, cada lágrima. Excelente. Recebe Humberto pela ponta direita, vai mais, vai à frente Humberto! Caminha Humberto pela ponta direita, soltou a bola no comando para Jairzinho, Jairzinho devolve a Betinho. E o Betinho lançou em profundidade, Humberto invadiu a área, pode marcar, atirou, é golaço! Gol do Voltaço! Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Fundado em 76, seus atletas estão esperando pela vez. Time de Volta Redonda, terra de trabalho e paixão, seus torcedores garantem, mantem sua tradição. O município é seu braço, a indústria é o coração, além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão. Tua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol, suas bandeiras coloridas, agitando a torcida. Tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal. A meta perseguida é a conquista de glória nacional.